As trocas comerciais com o exterior ficaram positivas para o Brasil em novembro. A tendência também foi registrada no acumulado do ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o comércio exterior e vamos falar especificamente da balança comercial de novembro de 2022. As exportações em novembro chegaram a 28,2 bilhões e as importações a 21,5 bilhões, gerando um saldo ou superávit, como preferem os economistas, de 6,7 bilhões para o Brasil, apenas neste mês. Destaques, nós temos um grande desempenho por parte do milho, que teve também uma produção excepcional, soja, minérios, apesar da flutuação do preço dos minérios. Da mesma forma, também o petróleo e agora, cada vez mais, o segmento de carnes, com destaque para a carne bovina. Mas qual o resultado para o ano? O que nós temos, então, de resultado acumulado? Até novembro, nós já estamos com exportações no nível de 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões. E do ponto de vista das importações, nós tivemos até agora, cravados ali em cima, 250,8 bilhões, gerando, então, portanto, um superávit. Até o momento, de 58 bilhões de dólares. Com isso, nós temos um setor exportador extremamente dinâmico. Os responsáveis por esse superávit, já mencionamos em novembro, são praticamente os mesmos. Milho, soja, também cabe mencionar o café. Minérios, em geral, além do minério de ferro já tradicional, outros minérios também estão tendo cada vez mais espaço e participação nas exportações. petróleo e carne bovina. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.